Música Sou de descendência testairense Dessa ilha lilás como a hortense Da qual as suas paisagens estão cheias Essa ilha lilás de ternura Forasteira, pitoresca e pura Qual sangue da sua bravura corre nas minhas veias As suas festas são um encanto São João e Espírito Santo Todas elas um pouco diferente Deves lá ir visitar Para poderes apreciar a alegria de uma gente Um povo alegre e divertido Que mesmo no tempo mais temido está sempre sofridente Já festejei o teu São João Nas tuas marchas populares Já andei na tua matela e charcão E apanhei laranjas dos teus pumares Esse histórico lugar de fervor Que tantos anos foi defensor da bandeira portuguesa Que hoje se temos uma nação Livre como Portugal é hoje então A ti te devemos com certeza Terceira ilha de Jesus Cristo Gostei de ti só por isto E falar de ti nunca é demais Tens em mim um lugar especial Por ti não posso ser imparcial Por seres a minha terra e a dos meus avós e pais Oh ilha lilás e forasteira Já passei nas tuas freguesias todas A cantar e a dançar a noite inteira Já partilhei nas tuas bolas Já saboreei a alcatra tua Já passeei na tua rua Já vi a tua tourada divertida Já dancei a tua chamarrita Já vi que eras a mais bonita Para a minha mais querida Já cheirei o teu mal-me-quer vibrante Já rezei na tua sé-catedral Já te deixei como imigrante Já vi o teu jardim roseiral Já festejei com a tua gente Já partilhei nos teus bodos abundantes Já vi o teu toiro correndo de repente Já ouvi os teus singes a tocar no distante Visitei o teu pico de bagacina Li a história dos teus cortes reais Já vi água cristalina Das tuas nascentes naturais Já ouvi o teu pezinho Já ouvi o teu bezerro enfeitado Já falei como o teu pastor velhinho Com o seu bordão aconteirado Já pisei a tua calçada Cinzenta polida Da cor da tua lava denegrida Relíquias da tua história afamada Da tua gente destemida Ó que saudades tenho do teu mate verdejante Por os teus tores enfeitado Do teu mar bravo e espumante Como a bravura do teu gado Já vi as tuas cangas decoradas Já vi as tuas meninas amarelas Já vi as tuas colchas de tiar enramadas Em dias de precições nas janelas Ó santo berço de Maria Vieira E de João Batista Machado Benditos filhos de ti, ó Terceira Ilha de Jesus Cristo Sagrado Já vi o teu povo tão contente E sou feliz da mesma maneira E mais por ser descendente Desta linda Ilha Terceira Altyazen Ribeiro A santo berço de Maria Vieira A santo berço da viper E mais por ser dec΄ A santo berço de Maria Vieira E mais por ser descending Quando eu olhei para ti A primeira vez que eu te vi Na minha mente já sabia que te ia amar Nos meus sonhos sempre estavas Na mente me acompanhavas E te via de noiva subires ao altar Com o brilho do teu olhar É fácil sempre te amar Oh minha amada, és a minha mulher tão querida Sinto sempre o teu calor Te amarei para o resto da nossa vida Oh minha amada, rosa perfumada És o enfeito do nosso jardim bela flor És o que eu quis Contigo eu sou feliz Tu és o laço que amarra o nosso amor Contigo eu sou feliz E promessas eu te fiz E uma jornada cheia de aventura e magia E quando tu prate visir Eu sou feliz E amarei para o nosso jardim bela É a minha mulher que eu sei E amarei para o nosso jardim bela E amarei para as minhas E a minha mulher que eu te vi Amém. 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 O que é isso? Aplausos Música 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 Amém. 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 Saudações amigas, um olá para todos, vamos às cantigas das festas e burros, das festas e burros e das fumarias, um olá para todos, mandeis e marias. Amém. 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 Eight are many menako indicate al punto e now, yes ma man, so not atash city is like, Tantos